Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, recebendo visita na área, um brother palmeirense que, pô, referência pra mim quando o assunto é análise, faz um trabalho incrível lá na análise verdão. Leozinho, tamo junto, obrigado aí pela presença e vamos falar de um cara que você conhece bastante, né? Tamo junto, cara, muito obrigado pelo convite, salve a todos os atleticanos que estão assistindo, acho que deu pra ver que eu sou palmeirense, né, pelo cenário, tava gravando um vídeo pro canal, já aproveitei o cenário e, cara, falar do Felipão, né, pro palmeirense sempre é bom falar do Felipão, espero que pra vocês também seja. Assim, é um momento um pouco complicado no Atlético, né, uma temporada que se esperava muito, um investimento muito alto e as coisas não estão acontecendo ainda, mas a gente tá aqui pra falar sobre o Palmeiras de 2018, que eu acho que foi o último grande trabalho do Felipão, o Felipão, assim, que eu acho que ele foi muito influente no sucesso daquele Palmeiras, né? E, Leozinho, como é que foi a chegada naquele Palmeiras ali, que eram Palmeiras que, se eu não me engano, chegou na final do Paulista, mas não leva, né? Um Palmeiras que também vinha oscilando na temporada. Cara, o Palmeiras era um barco à deriva naquele momento, porque o Palmeiras contratou o Roger Machado no início de 2018, com expectativa alta na torcida. O Palmeiras até fez bons jogos com o Roger Machado, acho que o maior jogo foi vencer o Boca na Bomboneira, mas era um trabalho muito instável, era um trabalho taticamente bem irregular, tinha coisas que ele acertava em um jogo e errava em outro igual, sabe? Era um negócio bem nebuloso, assim, teve uma derrota muito doída na final do Campeonato Paulista, vencendo o primeiro jogo e perdendo o segundo por um a zero, depois perdendo nos pênaltis, então era um momento que o Palmeiras, de fato, precisava de alguém como o Felipão, sabe? E eu nem falo só dentro de campo, mas um cara que conhecia muito bem a casa, sabia como lidar com o torcedor, um cara que o torcedor poderia confiar um pouco mais, sabe? Falar, não, beleza, é o Felipão, então a gente pode confiar na intenção dele. Então foi um cara muito importante nesse sentido para apaziguar os ânimos, sabe? Depois de uma derrota em final de estadual, o Roger acabou ficando ali mais, sei lá, três, quatro rodados do Brasileirão e depois foi mandado embora. Então ele chega num momento importante nesse sentido para o ambiente também, sabe? Mas eu acho que as principais mudanças são dentro de campo mesmo, isso eu não tenho dúvida. A diferença do time do Roger Machado para o time do Felipão é um negócio abissal, assim. Você lembra algo que te impactou de primeira, assim? Qual foram essas mudanças que o Felipão conseguiu implementar? Estava lendo até algumas análises e vendo jogos, enfim. Era um jogo muito simples, né? Não era um jogo de grandes mecanismos, muito sofisticado, era um jogo simples, respeitando as características dos jogadores e deu muito certo, né? É, eu acho que essa questão de respeitar as características dos jogadores é muito importante, cara, porque o Palmeiras é um time que tinha se dado muito bem em 2016, marcando individual com o Cuca, e aí vem o Roger Machado, que é um cara que gosta de marcar muito por zona, o Palmeiras tinha uma defesa muito irregular com o Roger Machado, e vem o Felipão e retorna com os encaixes mais curtos do que os encaixes do Cuca, mas com encaixes também, e marcando num bloco mais baixo. Então você tinha Lua e Gustavo Gomes como dupla de zaga defendendo a área, que foi um negócio absurdo, assim. O Palmeiras, eles passaram, se eu não me engano, mais de mil minutos no Campeonato Brasileiro sem tomar nenhum gol, à frente dessa zaga você tinha ou o Felipe Melo ou o Thiago Santos, o Palmeiras marcava geralmente num 4-1, 4-1, claro que tinha variação porque era encaixe, então às vezes podia variar, mas era mais ou menos isso, então a linha de quatro com um volante mais pegador na frente, o Felipe Melo e o Thiago Santos, e dois meias centralizados, e aí o Palmeiras tinha na frente Dudu de um lado, o William do outro, e o Daverson na frente, né, o Felipão gostava muito desse centroavantão, assim. E, cara, é um negócio que, assim, o Felipão tem o jeito dele de jogar, inclusive acho que isso é um negócio legal de falar, porque eu sei que muita gente tem restrição em relação ao Felipão, todo mundo tem todo o direito de ter críticas à maneira como ele joga, de não gostar e tudo mais, mas uma coisa é certa, os times do Felipão tem cara, velho. Eles jogam daquele jeito, vão jogar daquele jeito, os times do Felipão dificilmente ficam à deriva, sabe, ah, não sei como vai jogar, você sabe, cara, o time do Felipão vai marcar por encaixe, vai ter muita pressão no homem da bola, vai marcar com o bloco um pouco mais baixo, vai ter transição muito forte, então muito ataque ao espaço, Dudu e o William eram muito fortes nisso, vai fazer muito uso da referência, o Palmeiras fez muito uso disso, então, assim, é importante diferenciar, o Palmeiras não dava chutão em 2018, o Palmeiras, você tinha um ataque direto, você tinha uma bola longa para o Deverson, só que você tinha mecanismos de meias aproximando para disputar a segunda bola, atacantes atacando as costas do adversário para receber uma bola que sobra, então, assim, é um negócio bem treinado, você pode não gostar, você pode achar simples demais, enfim, não sei, mas era bem treinado e deu muito certo. Só contextualizando, trazendo para o mundo atlético, é basicamente o esquema que o Matheus Babi se daria maravilhosamente bem, um atacante alto, de confronto com os zagueiros, muita força pelas laterais, e quando eu digo laterais, não necessariamente laterais, mas usá-las também, protagonismo muito grande, acho que o Canobi também vai ser um cara que vai se adaptar muito bem por essa força de transição, mas algo muito característico que eu lembro daquele Palmeiras, eram esses pontos, né, Dudu e William, assim, e tinha uma jogada que eu lembro potencializada no jogo contra o Cruzeiro, eu lembro potencializada no jogo contra o Flamengo, eu fui, inclusive, com alguns amigos nesse jogo contra o Flamengo aqui no Rio, que o Dudu pega a bola, traz para dentro e bate no gol, sabe, então, assim, botar esses pontos num contra um era algo que o Filipão buscava a todo momento, né. Com certeza, cara, e o Dudu, ele tinha muita liberdade, né, o Palmeiras era um time que atacava muito mais em transição, então, não eram o Palmeiras que entrava em organização ofensiva muitas vezes, né, então não tinha tantas vezes no jogo aquele momento que o Palmeiras parava, ficava com a bola, o adversário não estava na defesa e o Palmeiras ia atacar, né, não era uma coisa que acontecia tanto quanto uma transição, mas nesse momento o Dudu tinha muita liberdade, eu fico até curioso com o que o Filipão pretende fazer com o Marlos, eu acho que se ele der essa liberdade para o Marlos é um negócio interessante também, e para ajudar essa questão dos pontos tinha muita ultrapassagem dos laterais também, né, o Palmeiras foi muito forte nisso, Mike foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro naquele ano e tudo mais, foi a melhor temporada que ele fez pelo Palmeiras, então era muito isso, assim, sabe, era um jogo mais direto, mais vertical, não era de ficar dando o toquinho para o lado, é um jogo mais direto de disputar a primeira bola, ganhar a segunda bola e ataque às costas da defesa a todo momento, laterais ultrapassando, pontas em um contra um, então o auge do Palmeiras com o Filipão em 2018, até 2019, no primeiro semestre, o Palmeiras joga muito bem com o Filipão, o jogo é esse, sabe, muito forte, muito agressivo e atacando desse jeito. Tiveram alguns jogadores que eu acho que tiveram os melhores momentos no Palmeiras com o próprio Filipão, né, eu estudando aqui vi uma fase muito boa do Lucas Lima, acho que o próprio William vive o ápice, e confiança é muito importante, ainda mais chegando num cenário de pouca confiança. Como é que foi esse Filipão gestor de grupo e separando o time em dois e conseguindo chegar muito forte em duas frentes, né, tanto Libertadores quanto Campeonato Brasileiro, assim? Cara, isso era um negócio legal, porque o calendário aqui no Brasil, você sabe como é, né, é um negócio complicadíssimo, você tem, o próprio cara, ele foi demitido em 21 dias, ele teve sete jogos, né, foi isso? Sete jogos, sete treinos. Sete treinos, cara, é um negócio completamente absurdo, então o que o Filipão fez em 2018? Tinha Libertadores e tinha Campeonato Brasileiro, né, então era quarta e domingo direto. O Filipão, ele basicamente criou semanas livres pra treinar, então, na quarta-feira jogava um time, no domingo jogava outro, quando um time não jogava, treinava, então você meio que criava semanas livres pro time titular e time reserva, né, era mais ou menos dividido dessa maneira. Claro que, por exemplo, o Dudu jogava quase todo jogo, porque ele é um cara que, basicamente, assim, tava num nível absurdo, não machucava e tudo mais, o William era um cara que muitas vezes também jogava quarta e domingo e tal, mas você tinha essa divisão, assim, bem clara de um time jogando... Eu lembro do revezamento de zaga, né, Dracena e Antônio Carlos, Gomes e Luan, acho que era isso, né? Exato, então era um negócio bem claro e era justamente pra driblar essa questão do calendário, né, pra todos estarem jogando ali mais ou menos no mesmo nível, então, nisso ele foi bem importante também. E, assim, estamos em maio já, né, o Atlético vai precisar tentar dar essa driblada no calendário também. Não, com certeza, e precisa desse impacto rápido, né, cara, confesso que é a minha grande preocupação, mas acho que com ideias mais simples, assim, facilita. É, pra terminar, eu, assim, cara, Filipão em relação ao clube, o impacto do Filipão no clube, assim, não só no time. Filipão conseguiu trazer uma autoestima necessária no Palmeiras, porque eu lembro também que era um Filipão que 11, 12 ali no Palmeiras reclamava que não tinha camarões, né, teve essa declaração que repercutiu e eu lembro de discussões, ah, tá expondo o elenco, é um cara que não tem papas na língua, mas o reflexo nessa confiança dos jogadores, nessa relação com a diretoria também que é muito importante. Claro, assim, o Filipão, como eu disse, muita gente tem restrições em relação a ele, cada um pode achar o que quiser, mas é importante a gente deixar isso claro também. O Filipão, ele é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, assim, sem tirar nem pôr. O Filipão, ele é um cara que não só resgatou confiança nos clubes brasileiros, como ele resgatou confiança em Portugal, assim, ele na seleção portuguesa é um cara muito importante. O próprio Abel Ferreira, ele fala um milhão de vezes quão importante foi o Filipão ter treinado aquele time de aquela seleção portuguesa pra resgatar o orgulho dos portugueses ali em relação à seleção. Então, assim, ele é um cara, ele é uma figura muito grande, então ele traz isso junto com ele, sabe? Ele, de fato, é um cara que não tem papas na língua, ele vai dar umas cornetadas, ele vai responder perguntas de jornalista, vai dar umas atravessadas às vezes e tudo mais, mas ele traz isso junto com ele. E uma coisa que, cara, que o Filipão traz e que eu acho que é importante em qualquer contexto, mas ainda mais um contexto de dúvida, né, em relação a futuro e tudo mais, é aquele negócio, é aquela aura de cara que sabe o que tá fazendo porque venceu muito, sabe? Aquela aura de vencedor, assim. Claro que, em relação ao contexto do Atlético, você acompanha muito melhor. Eu não sei ao certo como o Atlético vai fazer pra dividir essa questão de diretor técnico, né? Eu acho que é isso. É, head coach, né? O Petrália gosta de modernizar. E examinador, não sei até que ponto vai esse negócio e tudo mais. Mas o Filipão também, ele é um cara com mais de 70 anos, né? Então não sei como que tá o pique do Filipão. Em 2018 tava bom, mas hoje em dia eu não sei como é que tá. E claro que isso influencia. Mas, cara, o Filipão é uma baita figura, cara. Pode ter certeza. Pra terminar, cara, que eu esqueci de perguntar. Paulo Turra, dá pra esperar alguma coisa do Turra? Aparecer questões táticas? Era uma figura presente, assim? Cara, o Paulo... Nossa, se eu tivesse falado ainda, eu pegava o livro que eu tenho do Turra aqui, que ele escreveu. Mas o Turra era um cara muito, muito, assim, peça-chave na comissão do Filipão. Ele cuidava de boa parte dos treinos, assim. Se eu não me engano, eu não vou lembrar direito, mas talvez eram os treinos de defesa que o Turra cuidava. O Turra foi zagueiro do Palmeiras, né? Então ele já conhecia o Filipão de antes. E era um cara, assim, é um cara que vai dar treino, é um cara que vai estar ligado ali, virou esse auxiliar fixo do Filipão, né? Que nem era o Murtosa antes e tudo mais. Então é um cara que vai estar bem ativo, pode ter certeza. Perfeito, Léo. Cara, muito obrigado aí pela presença. Acho que ajuda a contextualizar, entender o contexto, porque é importante a gente ressaltar esse trabalho também, até em respeito ao Filipão, que é um trabalho que ele tem material humano, né? Eu acho importante se comparar, se comparando contextos, porque falar do Grêmio da temporada passada era um momento também de muita, 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 muita indefinição. Então, tentei fazer esse paralelo, brigadaço mesmo pela presença. E, cara, toda sorte ao Palmeiras, enquanto a gente não estiver no mesmo caminho, porque depois é cada um possível. É isso aí. Valeu, Xé. Tão junto, cara. Sorte pro Atlético também. De verdade, eu tô torcendo muito pelo Filipão, cara. Todo lugar que ele vai, eu torço muito por ele. Então espero muito que dê certo, seja como treinador ou como head coach, ou como os dois, enfim. Espero que dê certo. Valeu, Léozinho. Tamo junto, encerrando por aqui. Valeu, pessoal. Forte abraço.